Você já se viu diante da árdua tarefa de manter a casa limpa enquanto lida com a correria do dia a dia? O aspirador robô Hidra da Multilaser pode ser a resposta para essa questão comum. Este equipamento se destaca por simplificar a limpeza do ambiente, oferecendo praticidade e eficiência, mas nem tudo nele é perfeito. Por isso nesse vídeo eu vou te revelar tudo sobre ele. Meu nome é Sueli. Antes de continuar peço que você marque sua presença com aquele like inteligente e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Uma das características mais notáveis deste aspirador de pó é a sua capacidade de tornar a higienização mais prática. Com um design mais compacto, duas escovas giratórias e um reservatório de água com pano acoplado, o Hidra traz uma novidade interessante para o mercado brasileiro. O Hidra tem se destacado no mercado, sendo um dos produtos mais vendidos da Multilaser. Apresenta vantagens como desempenho satisfatório, perfil mais baixo, funcionamento silencioso e um kit para facilitar a reposição de peças. No entanto, é importante mencionar um ponto negativo. O reservatório de água é pequeno. Passando para os aspectos técnicos, o aspirador robô Hidra segue o padrão de perfil baixo e formato oval, o que lhe permite acessar locais de difícil alcance. Com 3,7 kg de peso, 7,8 cm de altura e 31,7 cm de largura, destaca-se também pela autonomia da bateria, com cerca de 90 minutos de uso contínuo. O equipamento conta com botões para iniciar, pausar a limpeza e para abrir, fechar o compartimento de sujeira. Além disso, possui sensores anti-impacto nas laterais, duas escovas giratórias e rodas emborrachadas para facilitar o processo de limpeza. Um ponto a ser considerado é a ausência de controle remoto para alternar os modos de limpeza. No entanto, diante de suas vantagens, esse aspecto não compromete a eficácia do produto. A usabilidade do aspirador robô Hidra se dá por meio de botões, o que o torna simples de operar, mesmo sem Wi-Fi ou Bluetooth. Destaca-se também por conseguir retornar à base de carregamento sozinho, oferecendo conveniência ao usuário. Quanto ao desempenho na limpeza, apesar do barulho um tanto elevado, o sistema de navegação do Hidra é eficiente. As escovas giratórias melhoram o alcance, enquanto o reservatório de água pode ser ajustado conforme a necessidade. O aspirador robô Hidra da Multilaser se destaca como uma opção competente. Sua eficiência e construção sólida fazem dele uma boa escolha para quem busca um equipamento prático para limpeza diária. Considerando todas as informações apresentadas, o aspirador robô Hidra da Multilaser pode ser uma excelente opção para quem valoriza praticidade e eficiência na limpeza doméstica. Se o tamanho do reservatório e a ausência de controle remoto não são fatores decisivos para você, este aspirador pode ser o aliado ideal para tornar sua vida mais fácil. O Hidra tem um desempenho ótimo, pois conta com um sistema de movimentação bastante eficiente. Além disso, conta com a presença de um compartimento separado para água e sujeira, sendo uma excelente opção. Diante de tudo isso, considere a compra do aspirador robô Hidra se você não se importar com o tamanho do reservatório e falta de um controle remoto. E para te ajudar ainda, mas vou deixar o link de referência com o menor preço dele na descrição desse vídeo. Boas compras e até o próximo vídeo!